Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meu caro, olha que edifício de altíssimo luxo. Eu vou te mostrar um apartamento de tirar o teu fôlego aqui, gente. Eu quero que você venha comigo conhecer um apartamento exclusivaço aqui que entrou à venda. Uma mansão suspensa de mais de 200 metros, uma vista panorâmica para o mar. Mas antes, meu caro, dá uma olhada na arquitetura, na fachada desse belo empreendimento que tem uma infraestrutura maravilhosa de piscina, academia, salão de festa e a pouquíssimos metros do mar aqui na Praia de Torres. Sem mais demora, vem comigo conhecer o seu mais novo apartamento aqui no Rio Grande do Sul, na Praia de Torres. Gente, dá até para nós se ver na televisão aqui, olha só, estamos famosos. Aqui, meu caro, aparece lá no teu apartamento o rosto de quem está aqui na portaria, legal, né? Seja muito bem-vindo à sua mansão suspensa aqui na Praia de Torres, Rio Grande do Sul. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor aqui do YouTube, aqui do Rio Grande do Sul, quem sabe o seu corretor do Brasil. Aliás, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, você vai ser muito bem tratado, tá bom? Olha só, gente. Maravilhoso apartamento de 214 metros privativo, 4 suítes, uma master com banheira de hidro, vista panorâmica para o Mario. Quero te mostrar, quero abrir aquilo ali, você vai se apaixonar, meu caro. A vista que esse apartamento tem é de tirar o fôlego. Ele tem dois boxes, sendo um deles duplo, então cabe três carros. Gente, a garagem tem até música para você na garagem, meu caro. Se você vem estressado do trânsito, por causa da freeway estava lotada, quando você chegar na praia já é outro clima, já é relax, até o box toca musiquinha para você, meu caro. Mas olha só, esse lindo apartamento, mobiliado, decorado, arquitetura única, edifício de luxo, com infraestrutura completíssima. Maravilhosa a infraestrutura desse prédio, novo, décimo sétimo andar, está à venda por 5 milhões e 400 mil reais, sem demora. Eu quero já de cara abrir aqui as cortinas para você. Você vem comigo? Olha só. Vamos abrir aqui. Vamos abrir essa cortina. Para você ter uma ideia, olha só, gente. Cara, a gente tem aqui uns 15 metros de terraço com vista serene para o mar, panorâmica para o mar, e eu vou te mostrar que você vai ter essa vista para sempre. Vamos abrir aqui a outra aqui, a sala. Vem cá, vamos abrir comigo. Vamos lá. Fala para mim de onde vocês estão vendo esse vídeo, e falam para mim quando é que vocês vão vir aqui para o nosso Rio Grande do Sul, comprar seu imóvel, alugar seu imóvel, conhecer nossas praias, nossa cidade. Olha só, gente. Voltei aqui na porta de entrada. Essa é a vista que você tem da entrada do seu apartamento. Perdoe, não abri aquela cortina, eu já vou abrir, tá? Então vamos lá, meu cara. Vamos começar pela sala de jantar, que eu estou com fome, não almocei ainda. Vou começar abrindo aqui a cortina aqui para você, gente. Vem cá. Olha só. Vista deslumbrante. Cinematográfica. Vamos botar, sei lá, perene. Linda demais, cara. Esse apartamento é aquele apartamento que você faz uau. Não tem como não fazer. Você chega na porta ali e faz uau. Que vista. Não tem como não ficar sentado ali alguns segundos vendo o mar. Gente, olha só. Aqui então vamos começar. Aqui é a sala de estar. Um sofazão lindo, maravilhoso. Duas poltronas. Uma mesinha de centro. Um curfio já especialmente para você botar os pezinhos ali em cima. Um televisor de 70 polegadas. Um painel de MDF, gente, aqui. Papel de parede em todo o apartamento. Praticamente. Aqui, meu cara, ó. É o detalhe que você acessa lá o porto eletrônico. Você pode ligar para alguém. Você pode ver a pessoa lá. Pode fazer um monte de coisa aqui. Olha o detalhe aqui, gente. Das tomadas. Olha só que linda. Bem diferente, ó. Eu não tinha visto ainda. Você já viu assim? Comenta para mim. Não tinha visto ainda. Gente, o apartamento, o proprietário estuda receber imóvel, estuda parcela. Imóvel em todo o Rio Grande do Sul. Estuda como parte de pagamento, se você tem. E é uma oportunidade única porque o imóvel aqui, desse aqui, imobiliado, decorado com prazo, com undação no negócio, não tem. Lá é os moles, tá, gente? Do lado de lá daquelas pedras do farol já é Santa Catarina, meu cara. A gente está uma hora e quarenta de Floripa e uma hora e uma hora, duas horas, assim, vamos dizer, da capital Porto Alegre do aeroporto. Então aqui é a sala de estar. O piso é um porcelanato acetinado que imita cimento queimado. Olha só que legal, a gente ilustra aqui, ó. Aqui tem uma poltrona para você sentar aqui e ficar curtindo o mar. Olha aqui, olha que vista se você ficar sentado aqui, meu cara. Olha o que que te espera aqui, ó. Deixa eu te comentar. Ali não se constrói nada mais alto que nove andares, tá, gente? Aqui, aquele prédio ali é o único porque ele é uma esquina. Esses outros lá na frente, no máximo quatro andares. Então você vai ter essa vista para sempre. Localização nobre aqui na cidade, bem no centro da cidade. Nós estamos falando de, vamos voltar aqui, três quadras do mar. Nós estamos falando de cento e cinquenta metros da praia. Maravilhoso, meu cara. Aqui é a sala de jantar, uma mesa para oito lugares. Oito pessoas aqui, um espelhão legal lá atrás. Olha só, gente, ó. Olha esse ilustre aqui, estilo extraterrestre. Não, legal, né, gente? Olha só, bacana, né? Aqui, olha só, a gente tem uma decoração aqui linda, ó. Aqui a gente tem mais um painel, um MDF aqui com metalão douradinho aqui. Aqui também se enxerga o mar. Aqui também dá para abrir, aqui também se enxerga. Aqui tudo ripadinho de MDF, lindo, gente. Olha o espelho redondinho. Cara, que apartamento maravilhoso. Aqui é a cristaleira. Só colocar as suas taças de cristais aqui. Pegar o champanhe e vir ser feliz. Comprar um apartamento, né? Também. Um espelho aqui, gente. É tipo um portal. Você pega um espelho meu, espelho meu. É hoje que eu vou comprar o meu apartamento. Ó, aqui é a cozinha. Uma geladeira linda, maravilhosa. Olha o tamanho dessa geladeira. Vou abrir, meu cara. Vou abrir e não abrir. Não, vou deixar para quando você vem, tá? Particular. Aqui um forno, micro, torre quente. Aqui uma torneira. Então, gente, monocomando. Olha que linda, gente. Douradinho com preto, ó. Olha só, você está aqui lavando louça, ó. Aqui lavando loucinha e está vendo o mar. Aqui a gente tem uma torre quente, gente, ó. Uma torre quente. Uma torre de energia elétrica. Não é torre quente, tá? Fica fundindo. É a fome, é a fome. Olha só, aqui, gente, tem um fogão cooktop, exaustor, máquina de lave-seca aqui. Churrasqueira linda, maravilhosa. Churrasqueira de gringo, meu cara. Vamos ver se eu sei fazer uma mágica aqui. Ligou o exaustor. Ela tem um botãozinho por aqui. Ah, está aqui, ó. É um botãozinho que faz o espeto girar, tá bom? Essa churrasqueira é igual as outras. Elas têm um problema, só aceitam carne de primeira. Não aceitam carne de segunda. Não tem feirão pura, é só picanha. Ai, ai, tem que rir, né? A gente tem que brincar, né? Eu vou finalizar o vídeo já na sacada. Então vem cá que eu vou te mostrar os quartos. Vem cá, vamos lá conhecer. A minha esquerda aqui, então, a gente tem um lavabo. Olha que lindo esse lavabo aqui, gente. Todo de... Isso aqui é um quartos branco, torneirinha. Dourada, maravilhosa. A minha direita aqui já tem a primeira suíte. Olha só, uma suíte pra uma moça linda, rosinha. Olha que de charme, maravilhoso aqui. Aqui, gente, espaço pro televisor ali também. Aqui tem uma janela grande que dá, então, pro norte aqui. O apartamento é leste-norte. Olha o banheiro aqui, maravilhoso, lindíssimo. Aqui, meu cara, vem cá, tem armários aqui pra você guardar um monte de coisa aqui, ó. Se eu guardar, opa, cobertor, guardar os travesseiros, tudo aqui. Aqui, vem cá que eu vou te mostrar aqui esse quarto primeiro. Olha só, aqui tem mais um quarto de casal, mais um quarto de casal. Um cantinho aqui com uma poltrona. Uma mesinha, um espelhinho redondo também pra você ir pra outro portal. Aqui, um espaço pro televisor também. Tem LED lá em cima que eu não consegui achar. Aqui, a gente tem o banheiro da segunda suíte, gente, ó. Porcelana top. Meu sapato tá fazendo barulho aqui, gente, ó. Sapato novo não é amaciado ainda, né? Ó, aqui tem um dormitório lindíssimo pra uma criança, gente. Olha que lindo, olha aqui, gente. Não é o Tiranossauro Rex, isso aqui. Quem pode dizer pra mim? É o Pescoçudossauro. Esqueci o nome desse aqui. O meu filho, o Gui, sabe o nome de todos. Incrível, gente. Ele sabe mesmo. Aqui uma cama, um escorregador. Olha que legal isso aqui, gente. Olha que energia legal que tem esse dormitório. Lindíssimo, né? Aqui, então, o banheiro dele, a suíte dele. Maravilhosa também. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Vem cá que você vai se apaixonar pela suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte aqui na Praia de Toys, meu cara. Ó, aqui é a cama, mas eu vou começar a te mostrar pelo banheiro, gente. Olha só. Então, são duas cubas sobrepostas aqui, gente, ó. Esculpidas diretamente no quartzo cinza absoluto. A minha esquerda aqui, gente. Olha só o detalhe todo douradinho aqui do box. Chuveiro a gás. Aqui atrás o vaso, gente. Olha a parte do vaso. E metalon aqui com lixo. E aqui a banheira de hidromassagem, gente. Olha que linda essa banheira aqui. Aqui tem uma parede verde. Vem dizendo a fechadinha. Telinha ali também. E aqui tem uma porta, meu cara, ó. E essa porta leva pra outra dimensão. Não, tô brincando. Te leva diretamente pro seu close. Olha quantas portas você tem aqui. Não vou abrir aqui. É particular, né, gente? Mas tem muito detalhe aqui requinte nesse apartamento. E aqui muito espaço, meu cara. Pra você guardar suas roupas. Aqui, então, uma cama de casal. Linda. Maravilhosa. Ali tem uma janela que dá de frente, tá, gente? Pro outro prédio que ele tá sendo entregue agora. Acho que até março abriu. Já tá pronto. Cabeceira desse aqui é estofada. Todos os dormitórios com ar-condicionado, tá, gente? O apartamento é sensacional. Agora eu quero finalizar esse vídeo, tá? Lá na sacada do apartamento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, tá bom? Isso não custa nada. Lá no Instagram tem material exclusivo lá. Que eu não posto aqui no canal. E quero te convidar a vir conhecer algum de nossos imóveis aqui na praia, meu cara. Aproveita o verão. Tá quente. Vem curtir uma praia. É barata a passagem, meu cara. Liga pra gente. Combina que a gente te pega no aeroporto, se quiser, tá bom? Olha só, gente. O que você acha que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou experimentar pra vocês esse sofazinho aqui. Olha só que maravilhoso, meu cara. Sentar aqui, tomar um chope, tomar uma cerveja, uma champanhe. Você que curte fumar um charuto aqui com essa vista. Olha que maravilhoso. Ou você pode entrar de frente aqui, ó. Melhor ainda. Vamos fazer o seguinte. Acordar de manhã cedo, ver o sol nascer. Aqui nessa mesinha aqui, gente. Lindo, né? Esse imóvel tá à venda. Pode ser seu, tá, gente? Não deixe de fazer proposta. O proprietário é super flexível na negociação. Ele parcela, recebe imóvel de menor valor. Olha lá que legal o barquinho, gente, ó. Esse é o Mar de Torres. Essa aqui é a Ilha dos Lobos, tá, gente? Nunca vi o Lobo, mas é a Ilha dos Lobos. Porque deve ir Lobo lá. Aqui, gente, mais pra esquerda, é os moles. Tá ali o farol. É maravilhoso pescar ali, gente. Bah, eu já vi muita gente pegando peixe grande. Só eu que não peguei. E do lado de lá, gente, já é Santa Catarina, meu cara. Uma das praias mais bonitas do Rio Grande do Sul. Com certeza, a mais bonita do Rio Grande do Sul. E natureza é Torres. Não tem, gente. É lindo demais aqui. E eu quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Tá bom, gente? E se você tiver interesse, chama a gente, tá bom? Quero te mostrar esse apartamento. Se você tiver um imóvel, quer que apareça no canal? Também chama a gente, tá bom? Deus te dê saúde, prosperidade. Te dê muita sabedoria. Que você ganhe muito dinheiro. E compre o imóvel dos seus sonhos. Não precisa ser comigo. Ficou comigo melhor ainda, né? Compre o imóvel dos seus sonhos, tá bom, gente? E prospere. Que ele realize o desejo do seu coração. Um abraço do seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.